Eu estou aqui na sala do Banco BV para falar para você o seguinte, já começou o Feirão de Veículos BV e começou trazendo muitas facilidades e muitas vantagens para você. Quer saber? Você compra o seu veículo e a primeira parcela do financiamento só em março, é isso mesmo, compra o veículo e a primeira parcela do financiamento você só vai pagar em março e tem mais. Você pode opcionalmente contratar o seguro do seu veículo junto com o financiamento e não acabou não, você vai concorrer a um carro quitado por dia, é isso, o Feirão de Veículos BV é golaço e para saber todas as ofertas e as lojas participantes você pode acessar o site feiraobv.com.br barra sp. Ó, tem um vídeo da campanha que você vai conferir agora, mas não fique fora dessa, hein? Feirão de Veículos BV. Assista agora! Chegou o Feirão BV com muitas facilidades para você! No Feirão BV você financia seu próximo veículo e paga a primeira parcela somente em março e de forma opcional, contrate o seguro junto com o financiamento. E mais, no Feirão BV você concorre a um carro quitado por dia. Aproveite com o Feirão BV, é golaço! Consulte todas as ofertas e condições acessando feiraobv.com.br barra sp. Apoio Banco BV.